Quero falar um pouquinho de economia agora, do mercado financeiro, por isso eu recebo o Alex André, que é economista da Sar Invest Research. Seja muito bem-vindo, Alex. Que bom tê-lo aqui nessa sexta-feira. Primeiro eu quero te perguntar como é que fechou o mercado financeiro hoje, depois de todas as notícias que tivemos ao longo da semana. Boa noite. Olá, boa noite. Sempre um prazer estar por aqui. Bom, o mercado financeiro hoje, nossa bolsa, o Ibovespa, caindo próximo de 1%. Isso dado, acho que traz toda essa questão depois da queda da Selic de meio ponto percentual, o mercado esperava que poderia, o mercado como um todo, tinha uma narrativa que o mercado Ibovespa poderia subir. O que não aconteceu desde então, porque basicamente hoje foi um pouco diferente, mas desde a decisão de quarta-feira nós vimos os juros mais longos subindo, os juros mais curtos caindo e isso pressionando as ações. Por quê? O Banco Central cortando os juros de uma forma mais agressiva, mostra que o Banco Central seja mais leniente em relação à inflação. O que significa? Olhando a expectativa já para o ano que vem, observa-se um balanço de risco um pouco mais perigoso em relação à inflação. Ou seja, a inflação pode subir e pressionar, mas esse corte de juros no curto prazo de uma forma mais agressiva pressiona o mercado em relação aos ativos de risco. Também nos Estados Unidos não pode descartar, nós tivemos o primeiro rebaixamento de rente nos Estados Unidos desde 2011, então nós vimos a FIT repercutindo com essa queda de AAA para AA, a nota de crédito dos Estados Unidos, repercutiu no mundo inteiro, mas hoje foi uma dose de risco nos mercados como um todo com a questão do payroll, que é o dado do emprego americano, é o principal indicador do mundo. Esse indicador veio abaixo do esperado e isso significa que a economia dos Estados Unidos está desacelerando. E por outro lado, com as falas dos diretores do Banco Central dos Estados Unidos, já coloca uma perspectiva que o Banco Central talvez não suba mais juros e o corte de juros está precificado já para o ano que vem, o primeiro, provavelmente em torno de março do ano que vem. Ou seja, o mercado começa a ficar um pouco mais comportado depois das quedas. O que trouxe um pouco de otimismo nos Estados Unidos são os balanços americanos, os balanços das empresas americanas, principalmente Apple e Amazon, que surpreenderam positivamente as grandes empresas americanas. Por aqui, o que pressionou para baixo, o nosso Ibovespa foi a Petrobras, o resultado de Petrobras veio ligeiramente abaixo das expectativas, principalmente depois da questão do dividendo, também veio abaixo, o dividendo de R$ 1,15, um yield aproximadamente em torno de 3,7%, já com essa nova política de dividendos da Petrobras, de 45% de fluxo de caixa livre. E o Bradesco, também um grande resultado que também saiu ontem, veio com um resultado pior do que esperado, a rentabilidade, conhecida como ROE, veio de 11%, ou seja, as principais empresas do Ibovespa pressionando para baixo. Então, mais um dia de queda aqui no nosso Ibovespa, rompendo a casa de 120 mil pontos, fechando ali em 119 mil pontos. Alex, eu queria discutir um assunto com você, porque a agência FIT e as outras agências, ao fazerem a avaliação de crédito aqui do Brasil, usaram o novo marco fiscal como uma possibilidade para se entender que o país está melhorando. Então, usam o arcabouço fiscal que ainda vai ser votado como um parâmetro para ter uma avaliação mais positiva. A mesma coisa fez o Banco Central agora ao determinar a queda na taxa básica de juros. Então, fala que a inflação se comportou de um modo que é possível fazer essa redução e também olhando para a possibilidade do governo estabelecer um ajuste de contas públicas a partir do novo marco fiscal. Só que a Câmara dos Deputados ainda não falou sobre datas para isso e há uma movimentação política de bastidor nessa história toda que é a possibilidade ou não da reforma ministerial que contaria com a integração dos partidos de centro. Ou seja, aquele toma lá da cá, te dou aqui o ministério, você marca aí essa votação. De que forma que o mercado está olhando para isso e qual que é a relevância do arcabouço fiscal para que esse otimismo se mantenha e para que também o mercado possa confiar de fato de que esse governo tem responsabilidade com as contas públicas? Ótima pergunta. Até porque essa questão do arcabouço fiscal, para trazer previsibilidade para o mercado financeiro, nós não poderemos ter mudanças abruptas. Ou seja, mudança da proposta original que já foi enviada. Então, caso tenha uma mudança abrupta em relação ao texto, isso pode trazer, claro, uma mudança abrupta em relação a uma propensão de gasto maior por parte do governo, já que as perspectivas de inflação, as perspectivas fiscais do Brasil computando o arcabouço fiscal do jeito que ele está agora, neste momento, nós temos uma pressão na curva longa de juros, que significa que a inflação agora mostra-se controlada, agora no final de 2023, mas ao longo de 2024 para frente, a inflação pode começar a trazer algum certo problema de preocupação. Por um lado, eu destaco aqui até a própria defasagem da gasolina, isso também é muito discutido em relação ao movimento político. Já nessa questão do arcabouço fiscal, até mesmo da reforma ministerial, como você falou, esse jogo político, tanto de emenda PIX, tanto em relação à troca de ministérios, à atuação do Centrão, isso pelo mercado financeiro, o que ele observa, não só esse jogo de troca política, que o próprio governo Lula chegou com os seis primeiros meses, já no oitavo mês de governo, fazendo diversas mudanças que o governo anterior não fez, de uma forma muito rápida, trazendo essa articulação política de uma forma muito pesada, até o próprio Arthur Lira e o Fernando Haddad sendo protagonistas dessa maneira. O que o mercado financeiro fica um pouco questionado é o seguinte, se essas mudanças, se essas políticas realmente forem aprovadas de uma forma muito rápida, que não tenha debate, isso pode trazer uma deterioração em relação ao ambiente fiscal macroeconômico. Então a principal discussão seria, vai ter algum debate entre as partes, entre o Centrão e entre o governo, para chegar numa reforma ministerial, uma reforma administrativa, que seja eficiente, e isso transite principalmente em relação ao balanço de contas públicas mais saudável, e no final do dia nós teremos uma pressão menor na inflação. Tudo está relacionado aos gastos do governo. O governo atual é gastador, a gente sabe que o governo atual quer gastar, por isso ele precisa de novas fontes de receita, mas não tem crime de responsabilidade fiscal, como a antiga regra do teto de gastos. Então essa nova regra do arcabouço fiscal, não existe crime de responsabilidade. E isso força, claro, o governo frear investimentos caso o gasto se extrapole, mas é isso que a gente está colocando na conta, ou seja, o governo quer gastar, mas por outro lado ele quer tributar, então a gente tem que colocar isso na balança, e o mercado vem colocando isso, principalmente esse lado de inflação, muito mais pressionado na curva. As curvas de juros hoje, na sessão de hoje, caíram em todos os vértices, tanto de 24, 27, 29 e 31. Mas já ontem trouxe uma próxima muito interessante, depois da leitura do Banco Central, que de novo mostra-se uma leniência do Banco Central em relação às metas de inflação, e isso traz uma preocupação já no médio e longo prazo, que pressiona os ativos de risco, como as ações aqui no Brasil. Excelente, Alex André, economista da Sara Invest Research. Obrigado pelo bate-papo de hoje. Cestou para você, hein? Muito obrigado, um abraço, até mais. Um abraço.